Tanto tempo acorrentada Vem de quatro horas com a algema de dedo Demorou, mas ela voltou Espalha a notícia pro mundo que ela voltou Deixa ela descer, deixa ela descer Faz um xizinho com o dedo, descuida sua vida Quem te fez sofrer, deixa ela descer Deixa ela descer, faz um xizinho com o dedo, descuida sua vida Quem te fez sofrer, deixa ela descer Foi muito tempo já Tanto tempo acorrentada, faz de um ano sem balada Nossa, ela tava perdida Pós-em-casando, eu na parra e ela em casa Namorando com o cara solteiro Vinte e quatro horas com a algema de dedo Demorou, mas ela voltou Espalha a notícia pro mundo que ela voltou Deixa ela descer, deixa ela descer Faz um xizinho com o dedo, descuida sua vida Quem te fez sofrer, deixa ela descer Deixa ela descer, faz um xizinho com o dedo, descuida sua vida Quem te fez sofrer, deixa ela Só vocês, bate na palma da mão Faz, faz um xizinho, faz um xizinho Deixa ela descer, deixa ela descer E faz um xizinho com o dedo, descuida sua vida Quem te fez sofrer, deixa ela descer Obrigado Obrigado